Eu creio que você talvez tenha pedido a Deus um pouco de paz. Hoje em dia é tão fácil encontrar pessoas sem paz. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Deus quer falar ao teu coração. Deus quer te mostrar como ter essa paz. Uma paz que o mundo não pode dar. Somente é recebida essa paz quem está unida junto a Ele. Pega a tua palavra. Vamos ver o que Deus tem para nós no dia de hoje. Santo dia para você, meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus habite em teu coração. Vamos falar com o Espírito Santo, esse Espírito Consolador que nos traz o entendimento do que Deus quer nos dizer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos a Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho e filha, o que tem tirado a paz do teu coração? Eu sei que são muitas realidades que carregamos na nossa vida, dificuldades financeiras, problemas familiares, enfermidades, muitas coisas têm o poder de tirar a nossa paz. Mas através desta palavra podemos ver que a paz que Deus, que Jesus quer oferecer a cada um de nós não é a paz daqui. Precisamos entender, compreender e acolher que só vamos ter a paz verdadeira quando tivermos uma reconciliação com Deus. Jesus que está dizendo nesta palavra a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dar. Às vezes achamos que podemos ter um pequeno trecho de paz em nossa vida, mas se vocês observarem, a paz que é oferecida nesse mundo, ela é baseada em muita injustiça. Quem promove a paz desse mundo certamente é injusto com outra pessoa. Para que haja paz de um lado, tem que ter a falta de paz do outro. Meu querido irmão, minha amada irmã, essa palavra veio ao teu coração hoje, ao teu encontro, não foi por acaso. Eu creio que Deus quer encontrar muitos corações angustiados e talvez o teu coração seja um deles hoje. Eu gostaria que você colocasse nos comentários profetizando a verdade que é a verdade que você deseja para a tua vida. Eu preciso da paz de Deus. Talvez hoje você não esteja em uma dificuldade maior. Talvez hoje as coisas daqui desta terra, as coisas necessárias que precisamos ter aqui para sobreviver não seja o seu problema. Mas eu lhe garanto que se você não tiver a paz vinda do alto, mesmo com toda a renda, toda a riqueza, todo o suporte que esse mundo pode te dar, financeiramente falando, você não vai ter a paz completa e verdadeira. Por que será que tem tantas pessoas que tem tudo e não conseguem ter paz? Tem tudo e tem um vazio dentro de si. Por que não tiveram essa paz, essa reconciliação com Deus? Jesus é quem nos diz não falarei mais convosco com tanta frequência porque o chefe desse mundo vem e ele já está aqui. Quem é o chefe daqui é o próprio demônio. Por isso que o mundo não consegue ter paz. Por isso que essa paz, essa falsa paz que tem aqui no mundo, ela atormenta tanto os corações. às vezes achamos que ter bens financeiros, ter posses, não ter dificuldades aqui nessa terra, na parte material, é o que vai trazer a nossa paz. Angariar fundos, conseguir bens, ter renome, ter destaque. Não digo que isso não seja importante, isso faz parte da vida. Mas não acredite, meu irmão, não acredite, minha irmã, que isso vai te trazer a paz. A paz que Deus traz através dessa palavra e que Ele menciona através dela é a paz da reconciliação. A reconciliação que você tem que ter com o Deus verdadeiro. Você tendo essa reconciliação com o Deus verdadeiro, o mundo pode estar pegando fogo ao seu redor. Muitos obstáculos virão, muitas dificuldades. Mas se você tiver essa reconciliação que eu falo aqui, que a palavra nos mostra, a sua paz não vai ser tirada. Porque existem tantas pessoas que passam por tantas dificuldades, tantos problemas e mesmo assim se encontram alegres, felizes. Nada consegue tirar a paz do coração delas. Por que será? Porque elas encontraram a verdadeira fonte da vida. Elas encontraram a verdadeira fonte da felicidade. Meu querido irmão, minha amada irmã, não se baseie a sua vida somente nas coisas daqui. Busque ter uma vida assim melhor para você, para a sua família, mas volte para o coração de Deus. Somente lá que você vai conseguir ter essa reconciliação verdadeira. Somente lá que você vai conseguir ter essa fortaleza nos meios de angústia, nos meios de tristeza, nos momentos que você não vai ter direção. Deus nos fala através da palavra. A palavra é a palavra verdadeira, não a palavra que o mundo nos diz. O mundo nos diz que quanto mais temos as coisas, quanto mais temos os bens, quanto mais temos a ausência de dificuldade, de cruz, seremos felizes, mas não. Então, através dessa palavra, eu gostaria que você tivesse um novo olhar do que é ter paz. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei se você está tendo muitos problemas, o que está tirando a sua paz. Tem pessoas que não conseguem dormir, não conseguem comer, o que fica martelando na cabeça delas, algo que não deixa ela ter a paz. Mas eu quero que hoje você se aproprie dessa palavra e no que Jesus traz através dela. A sua paz, independente do que você estiver passando, independente da realidade que você estiver vivendo, você só vai conseguir se você se reconciliar com Deus. Amém? O diabo, ele veio para nos roubar a paz. Ele é o chefe aqui, ele que coordena aqui, infelizmente. Mas existe uma promessa, uma promessa que ele virá. Podemos comprovar através do que diz no versículo 28, ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Não importa o quanto demore, não importa que essa promessa já foi há muito tempo, tem pessoas que ficam tão perturbadas com o que estão vivendo, que caem no erro de achar que essa promessa é uma promessa falsa. É isso que o diabo quer plantar dentro do nosso coração, é isso que o diabo quer plantar dentro da nossa mente, cadê o teu Deus? Por que ele não vem aqui te tirar dessa situação? Tantas pessoas falam, tantas blasfêmias que ferem ao coração de Deus. Jesus foi e há tanto tempo promete voltar e nunca volta. Filho e filha, não caiam nessas armadilhas, não caiam nisso. finge a sua fé, a sua confiança na palavra de Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu retornar, ele vai retornar. Quando? Eu não sei, ninguém sabe. Mas não deixe o teu coração ficar com essa falta de paz por essa ausência de respostas, por essa ausência de evidências que possamos ver, não. O cristão, ele vive sem evidências. O cristão, ele vive pela fé. É essa fé que vai te dar a tua paz. Então, gostaria que hoje você firmasse um compromisso com Deus. Nada vai tirar a minha paz. Escreve isso aqui no comentário. Faça esse compromisso com Deus hoje. Nada vai tirar a minha paz. Nada vai tirar a minha paz. Seja qual for a tua realidade, firme-se compromisso com Deus. Deus te ama tanto. Deus te sonda a todo momento. Deus não te abandonou. Muitas coisas virão para tirar a tua paz. Mas ele próprio nos diz, não se perturbe e nem se intimide. A cruz, ela é necessária. O cristão, ele tem que ficar aos pés da cruz, porque é através da cruz que ocorrerá a nossa salvação. então não caia no erro de afastar a cruz da tua vida. Não tente entrar pela porta larga. Peça sim a Deus que ele possa trazer a sabedoria à tua mente, ao teu coração, para que ele fique seguro na palavra de Deus. Se ele prometeu, meu irmão, minha irmã, ele vai cumprir. Não tenha medo disso. A paz de Deus é uma paz que entra dentro de nós, que nos deixe imune a qualquer tipo de angústia. Eu gostaria muito de orar por você nesse momento. Deus está falando muito ao meu coração que muitas pessoas estão com falta de paz porque estão depositando a sua intenção no lugar errado. O mundo aqui não vai te dar nenhuma paz. Ele pode fingir te dar uma paz com coisas, pessoas, mas logo em seguida você vai sentir o vazio que a paz do Senhor nunca vai deixar faltar. Por isso, feche um pouquinho seus olhos, se for possível, se não for possível, apenas ouça, una-se a Deus nesse momento, eu quero orar pela tua vida. Pai amado, Pai querido, Pai de amor e misericórdia e perdão, o Senhor da paz, lhe peço neste momento por essa vida, Senhor, por esta vida tão angustiada, por esta vida que está tão sem direção. Senhor Jesus, Tu és o Rei de Israel, Tu és o Rei do Universo, não importa que o chefe deste mundo, neste momento, seja o inimigo da misericórdia, mas é a Ti, Senhor, que colocamos a nossa perseverança, nossa fé, nossa confiança, nada venha tirar nossa paz, Jesus, porque Tu estás conosco a todo momento, traga essa certeza dentro do coração desse filho, dessa filha, que se encontra angustiada, nesse momento ouvindo essa oração, que não sabe para onde olhar, não sabe a quem recorrer, tem uma decisão a tomar, Jesus, tem uma cruz para ser carregada, e muitas vezes, por não ter essa confiança na Vossa paz, se desespera, se angustia, não, Senhor Jesus, precisamos da Vossa paz para viver aqui, nós não somos daqui, Senhor Jesus, e nunca seremos, estamos aqui de passagem, e o Espírito Santo que o Senhor nos envia, é justamente para nos dar a força que precisamos, a força que precisamos para aguardar o Seu retorno, enquanto estivermos aqui, Jesus, passaremos por muitas dificuldades, eu sei, mas isso não irá nos intimidar, pois em nenhum momento da nossa vida, o Senhor nos faltou, em nenhum momento da nossa vida, o Senhor irá nos faltar, queremos nos reconciliar contigo, Senhor, porque somente desta forma passaremos por todas as tribulações que esse mundo nos apresentar, mas não ficaremos intimidados, não iremos cair e se cairmos iremos levantar, Senhor Jesus, traga essa certeza, Senhor Jesus, traga calma a serenidade do teu coração, a cada coração que acompanha essa palavra, essa oração, Senhor Jesus, tome em tuas mãos benditas chagadas, tuas mãos preciosíssimas, Jesus, todos os pedidos que forem colocados aqui, neste canal, neste vídeo, Senhor Jesus, e não deixa nenhum filho teu cair, que essa falta de paz, esse medo, essa ansiedade caia por terra neste momento, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já está agindo, o Senhor já está fazendo que a palavra seja fecunda em cada coração aqui, eu creio, Senhor Jesus, pois tu és o príncipe da paz, e sempre será, toma posse, meu irmão, dessa palavra e dessa oração, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, muitas pessoas estão com falta de paz, porque estão colocando a sua expectativa, a sua esperança, força, nesse mundo, e não, esse mundo sempre vai nos trazer dificuldades, mas se você estiver firmado, no lugar verdadeiro, no lugar certo, que é o coração de Deus, a sua paz vai ser eterna, independente do que você vier a passar, que a paz de Jesus e o amor de Maria, esteja sempre contigo, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. venda venda Obrigado.